Música Ah, mas isso é legal pro vídeo Isso é legal pro vídeo O que? É uma interação assim de alguém que não tá participando Alguma coisa assim Que ele edita Fica parecendo engraçado, entendeu? Como se fosse um bastidor Esse porro de ansia é meio atrapagado mesmo, né? Eu mandei o vídeo pra minha irmã Pra ela fazer tudo lá E não me apresentei Misericórdia, faz seis meses que não tenho canobã Antes de nem mais me vestir Jesus, todo abarrotado Oi, sua mãe Bia, adiamos já? Pessoal, eu sou Yao David de Exu Eu sou Michael Dolfano de Ansan Olá, eu sou Suzana Eu sou Abian De Oxagian Sou Ekedi confirmado da casa Osorais de Logonide Do Yuiashe, Embaixada da Paz Filho de Beto Dogon Da casa de Oxumitalade e Ogumiramar E aí, meus irmãos Colofer Tudo bem? Oi Pra começar Exu não é um diabo Eu sou Isabel Eu sou Murilo E começa agora Mais um episódio Da Vida de Eu E esses meus tios de santo maravilhosos Murilo e Isabel Me pediram pra gravar um vídeo contando O meu grande mico Em relação ao Candomblé Vim compartilhar com vocês Um pouco do mico E que eu já paguei, né? De branco Utilizando o branco Cara, a Isabel pediu pra gravar uns vídeos aqui De micos, né? Que a gente passa Quando tá de preceito Eu não tive muitos micos Na verdade, eu tive quase nada Aí você olha e pensa, né? Ficou três meses de querer E não teve um mico De viver E a seguir Vem a minha historinha Sobre coisas que a gente passa aí Por ser do Candomblé Na verdade, não foi fora do Candomblé Foi no próprio barracão Bom, quando iniciei, né? Cumprindo o meu preceito Carregando o que eu ia E eu fazia parte da coordenação De um projeto social Ao qual nós fomos convidados Pra estar em um evento Em um coquetel Eu ia de ônibus trabalhar Você sabe quando você tá de branco Num ônibus Com fio de conta Com tregun A galera acha que você tá dando consulta lá, né? Igual o pessoal que fica lá no Viaduto do Chá Como vocês já sabem De sexta-feira a gente utiliza roupa branca Em homenagem ao Oxalá A vestimenta preferencialmente toda branca Numa bela sexta-feira Eu precisei levar uma amostra de exame Da minha mãe pra um laboratório E lá vou eu de tênis, calça, camiseta E máscara branca Estava eu Toda bonitinha Primeira roda A bianzinha Minha roupinha branca Plena Vamos lá Não sabia o que fazer Não sabia pra que lado ir Não sabia que horas abaixar Não sabia fazer nada Fui lá com a cara e a coragem Copiando os amigos Que é assim que a gente começa Foi eu e a minha superior A minha gestora Fomos para o evento, né? E eu de branco Cabeça coberta Tudo bonitinho Então tinha gente que vinha direto Pedindo pra mim Fazer consulta Perguntar se tá tudo bem Não sei o que E eu de cabeça baixa Sem olhar pra pessoa Falava que eu não podia ajudar Pra deixar claro Eu sou pedagoga Estou trabalhando em home office Com aulas online Pra me pegar o transporte público Eu optei pegar um carro de aplicativo E quando o motorista chegou na frente do laboratório Tocou eu ia pegar a moto do exame Ele me desejou bom trabalho Tô lá Eu Terminou a cantiga Tal Baixei E na hora que eu abaixei Eu caí Pra dentro do quartinho Que tem no barracão Chegando no evento Eu fui abordado Por uma senhora Que queria saber onde estava o lixo, né? E eu falei que eu não sabia Eu pedia benção pro pessoal No trabalho Na hora que eu ia comer E quando eu terminava de comer Eu pedia benção de novo Ninguém entendia nada Perguntava Ah, o que você falou? Não, nada Pra deixar Comer Aí tá Saí do laboratório Estava caminhando Pra retornar ao meu destino Nesse mesmo dia Na calçada Viam várias pessoas transitando Vinha uma senhora Junto com a filha dela Uma mulher adulta E dentre tantas pessoas Que estavam transitando Elas me pararam Pra perguntar Se eu sabia Onde fazia o cartão saúde Óbvio que eu não sabia Mas A minha resposta Também foi Não sei E continuei o meu projeto No meio da festa No meu primeiro Candomblé Até hoje As pessoas ainda falam assim Nossa, você lembra Que tinha uma menina Que caiu uma vez Numa festa E eu assim Essa menina era eu Entramos, né Chegando lá dentro do evento Uma moça perguntou Se podia repor As coisas Os itens da mesa dela Eu fiquei meio assim, né Sem entender a pergunta Mas o pior mesmo Não foi o mico Foi realmente uma situação Que me fez mal Eu estava um dia almoçando Na cozinha do meu trabalho Eu estava de querer Porque eu ia trabalhar de querer Que a gente sabe, né No mundo de hoje Não tem como, né Tem uns pais de santo Que tiram O meu não tirou E eu fui de querer trabalhar E era Black Friday E o pessoal estava comprando Comprando, comprando Comprando, comprando E eu lá, comendo Eu trabalho num salão Pra quem não sabe Quando eu estava no ponto de ônibus Aguardando o transporte público Pra retornar Porque aí eu já não tinha mais pressa Pra entregar nada As pessoas Estavam aglomeradas No ponto de ônibus Porém não chegavam próximas a mim Por talvez entenderem Que eu era uma profissional da saúde Que deveria estar vindo De um ambiente contaminado Pelo novo coronavírus Não parou por aí Eu entrei no ônibus A mesma situação no ônibus As pessoas não se aproximavam de mim Isso foi até bom Porque nós estamos vivendo Num momento de distanciamento social Estava lá Eu No começo desse ano Fiz santo no final do ano passado Estou no meu preceito, né Não posso entrar no mar Filha de quem sou ainda Estou lá na minha plenitude Gravando Na praia Eu sou fotógrafo Mas quando se tocamos Eu e a minha gestora Vimos que tanto o buffet Quanto o pessoal da faxina O uniforme deles Era um branco Todos de branco Nossa, mas eu caí na risada Foi uma vergonha Chegou uma mulher Com um litrão de uísque Jack Daniels Dentro da caixa E ela Meio que Sabia que eu não estava bebendo Tal Não sei o que Ela quis meio que me zoar E ela olhou pra mim Com a caixa de Jack Daniels E Disse assim Isso aqui é pra gente comemorar O meu um ano Que eu estou aqui nesse salão E ela disse que Vai beber quem pode Eu não podia, né E aí no ônibus também Havia um rapaz Sentado no banco Por esse inicial Ele tinha um acidente na perna Ele não poderia flexionar o joelho Pra sentar mais No acento próximo A janela E aí quando esse acento Ao lado dele Exoviu Ele me ofereceu o acento Eu não aceitei Simplesmente porque O trajeto era curto Eu já estava Próximo até da minha residência Do ponto que eu ia desembarcar Mas aí ele começou a falar Sobre o acidente Que ele teve na perna Sobre a conduta médica Ortopédica Que se tivessem feito a cirurgia De tal modo Acreditando que eu fosse Da área da saúde Estou lá Sem poder entrar no mar Gravando na beira da praia Eis que me veio uma onda O que eu faço? Corri Corri Na frente de todo mundo Como se eu estivesse fugindo da cruz E depois disso Nossa senhora Foi só comédia Rimos o dia inteiro Desacontecido Quando ela falou Quem pode Eu olhei Vocês sabem né Sou filho de quem Eu só olhei assim No que eu olhei O uísque dela voou De dentro da caixa Quebrou Estourou na cozinha inteira Se pudesse dar uma resposta Para ele Falando Não realmente Está errado Olha Vai em tal clínica Que eu vou lá E te opero Ou eu te indico um médico Corri como se não houvesse amanhã O povo todo ficou assim Deu Sexta-feira Você foi para onde? Correndo para o barracão Passando mal né Chegando no barracão Você já sabe o que aconteceu E é isso Só vocês Bonitinhas Para me fazer Pagar esse mico Duas vezes Sucesso aí Paz Espero que tenha ajudado Poder compartilhar com vocês Um pouco do mico E que eu paguei Até mais Gente beijão Foi um prazer participar disso daqui Isabel Te amo mano Obrigada Eu estou muito contente De ter participado E deixa o like de vocês Aí no vídeo Pode não parecer um mico Mas Esse pano todo torto Amarrado agora É um mico que eu estou passando Beijão galera Tchau 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 Pai Eu te abençoe